E revoltante, uma jovem de 18 anos foi agredida por um morador de rua, isso por não ter dinheiro a oferecer. E ela acabou oferecendo biscoito como ajuda. Vamos ver. Eu fui abordada por um morador de rua e ele aparentou estar com muita fome, falou que estava morrendo de fome, que queria algo pra comer. Eu ofereci pra ele um biscoito. Ele olhou na minha cara e falou que não queria o biscoito por causa que o biscoito não ia matar a fome dele. Como eu não tinha mais que isso pra ajudar e não é uma obrigação minha, eu comprei o que eu precisava e voltei pra casa. No caminho de casa ele me pegou num beco e me deu um soco no nariz. Nessa hora ele saiu correndo e eu comecei a sangrar, meu nariz machucou, eu não sabia se tinha quebrado, não sabia se tinha quebrado o dente, não sabia o que tinha acontecido. Então eu voltei pra casa, cheguei em casa, liguei pra minha mãe desesperada contando o que aconteceu. Meu pai chegou em casa, meu pai é bombeiro, me ajudou, olhou o meu nariz, cuidou o que tinha que precisar.